Coloco aqui, ó, despigmentação de sobrancelhas, jato de plasma, aí vou colocar aqui, ó, hábitos de vida e eu vou preenchendo, sim, skin care, todos os dados, exposição ao sol, não, tabagismo, não, ingere bebida, não, funcionamento intestinal, bom, qualidade de sono, boa, ingestão de água, alimentação, boa, prática de atividade física, sim, quatro vezes na semana, uso de anticoncepcional, não, não, gestante não, histórico do paciente. Se ela tiver qualquer problema de saúde aqui, você pode colocar aqui, essa minha cliente não tem nenhum desses problemas. E aí eu coloco aqui a avaliação facial. A pele dela é eudérmica normal, normal, o estado cutâneo, a textura da pele é lisa, a espessura dela é fina, os ósteos são normais. Então, eu coloco contraídos aqui. Ela não tem acne, a involução cutânea tem linhas, sucos e rugas. Áreas da face. Tipo cutâneo, fototipo, ela é o fototipo 2, em escala de envelhecimento, ela já tá no 4. Manchas pigmentares e félides, ela tem. Melanose também. Ó, alterações vasculares, ela tem telangiectasias. Lesões de pele, não tem, só comedões. Cicatriz, ela não tem. Pelos também não. Olheiras, não. Flacidez tissular, ela já tem moderada. Flacidez muscular, moderada também, porque ela já tá numa certa idade. Objetivo, clarear micropigmentação antiga. Despegmentação usando jato de plasma. Três sessões acordadas. E aí, eu venho aqui, ó, editar o desenho. E eu vou vir aqui, eu vou fazer, ó, onde eu trabalhei nela. Eu posso fazer na mão. Posso colocar aqui também, ó, tá vendo? Onde eu trabalhei. Salvei. Posso baixar a imagem pra mandar pra ela as áreas que eu trabalhar. E aqui, se você for fazer corporal, você vai fazer a mesma coisa. Vai abrindo e preenchendo, tá? Perimetria, que é editar as medidas do corpo, editar o desenho do corpo. Quando você tiver fazendo corpo. Aí, eu vou colocar aqui, ó, a data do retorno da minha cliente. Já deixo marcado. Ela veio no começo de janeiro. Colocar aqui, ó, dia 5 de janeiro. Eu vou atender ela daqui 40 dias. Então, eu já coloco o retorno. Ela vai retornar dia 12. Então, eu coloco aqui, ó. 12 de fevereiro. É o retorno dela. Vou salvar. O telefone, vocês viram que o dado pessoal dela, o telefone não foi colocado. Então, sempre confere aqui, ó, pra ver se todos os dados dela estão aqui. Então, vamos colocar o telefone dela que não colocou, ó. 14 9 9 7 6 4 0 4 5 6 Ok? Já coloquei tudo, ó. Aí, eu vou salvar. Termo de consentimento já vai sair pra você, ó. Assinatura do paciente. Aí, você vai colocar aqui, ó. Criar ou alterar assinatura. Tá vendo? Você vai editar, porque a sua cliente vai assinar aqui. Aí, você coloca aqui, ó. Pra sua cliente assinar que ela tá ciente. Ó. Contrato de serviço. Você vai colocar aqui quantas sessões você colocou. Eu coloquei 3. Ó. 750 reais. Peraí. 3 sessões. Colocar a forma de pagamento. Ela fez no cartão de crédito. Fez em 3 vezes. Observação do pagamento. Efetuado na totalidade. Você pode pôr qualquer observação que você quiser. Daí, eu venho aqui prazo do contrato. Como são 3 sessões, eu coloquei o contrato de 120 dias. Pra ela. Observações gerais. precisa precisa cumprir prazos. Se desmarcar avisar 24 horas antes. pois estará sujeita a multa contratual. Ok? Coloca aqui. A assinatura dela de novo. Você vai criar a primeira vez a assinatura dela. Então, sempre que você for criar, você edita. suponhamos que eu criei pra ela. Uma vez criada, vai ficar sempre a mesma. E aí, ó. Data de retorno já tá certo. Contrato de serviço. Quando você abre, ó. Quando você salva, o contrato já sai com o nome dela. Tá vendo? Com as condições gerais. Você pode até salvar pra você imprimir depois, ó. E colocar as condições suas aqui. Feito isso, eu salvo tudo e tudo fica salvo. Termo de consentimento, ó. Também tá o salvo aqui, ó. Já tá salvo e assinado por ela e por você. Olha que legal. E aí, ó. Ok. Tá salvo aqui. Ó. Feito com sucesso. Eu vou vir aqui, ó. Todas as fichas que eu fiz. A da Majô tá aqui. Ó. Salvo pra ela. E aí, se eu quiser duplicar a ficha, eu posso. Se eu quiser atualizar, eu também posso. e aí eu posso mandar também pelo pelo WhatsApp, ó. Clico aqui em WhatsApp e eu vou mandar tudo pra ela, ó. Ficha de anamnese, na, na, na. Mando pra ela a mensagem que eu desejo. Segue contrato acordado por serviços prestados. ok? Tá o telefone dela aqui. E aí, eu venho aqui, ó. Posso copiar o texto e mandar. Eu posso abrir o próprio WhatsApp. ó lá, ó. Tá vendo? Já abro aqui e já consigo enviar pra ela. E assim, você tem a ficha salva pra você, pra sua cliente, seu serviço segurado e tudo acordado pro contrato de forma virtual online pra você guardar. Depois você pode imprimir e arquivar. e aí E aí Obrigado.